Música 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 Já era o agente do TNC Com uma certa navegação Flexa, meio, sem mapa E isso Já estava no segundo dia de competição Aí nós tivemos que ter Uma grande ideia ali E graças a Deus surgiu Minha grande ideia, qual que foi? E aí nós copiamos então O trajeto e algumas referências que eram importantes Com essa nossa sacada Foi suficiente para que a gente conseguisse Terminar Conseguisse fazer os antigos quilômetros Praticamente sem erro de navegação E aí nessa hora o trabalho A equipe que teve Ele foi de certa forma subjetivo Não tem como um puxar o outro Não amarrar o outro, não faz o técnico O que acontece É um trabalho psicológico É uma confiança emocional Que passa um para o outro E o outro lado, a pessoa que aceita esse Estar junto É porque ela está acreditando Ela está prometida, primeiro com o objetivo Final, não se tira conseguir terminar essa prova Como um resultado brasileiro O segundo é que ela está Confiando na pessoa Que vai estar levando você Que vai estar liderando O líder, ele deve Dividir a coragem deles Com a equipe E guardar acessível os seus dedos Com a equipe Com a equipe Com a equipe Com a equipe